Voltamos com mais menininhas peladinhas Voltamos lá, pode mentir Tá bom, é mentira Estão vendo uma ilusão, voltamos agora com os carinhas peladinhas Aí cê gosta, né Joguinho Aí é só praia Criató Olha os gatinhos Parece um Digimon esse gato aí É, aqueles Digimon bebê É muito igual Digimon Esses bichinhos também, esses bonequinhos de neve aí Seja meu Digi escolhido, por favor Menina, cê não sente frio não? Não, elas comentaram isso no último episódio Ah, eu não lembro Porque eu não sei se você sabe, a gente grava... Cada dia que a gente vem gravar, a gente só grava um episódio de Nabi Limita É, do mesmo jeito que a gente fez com o Metroid Ah, dá pra chegar aqui de maneiras ilícitas Gente... Cê tomou remédio, Joguinho? Cê tomou meu remédio? Cê tomou esse remédio, Guilherme? Cê quer um biscoitinho? Cê quer um biscoitinho? Essa área aqui eu só consigo acessar mais pra frente Senta! Isso, vai ganhar um biscoitinho demais Não, é preciso acessar agora Não vou não O chefe é mais difícil Você não é o hacker, então acessa aí É Você não é o super hacker? HACKERMAN! Coloca a imagem do HACKERMAN aí Existe isso? Existe Por que? O que que tem esse HACKERMAN? Nada, só level E você é o super... Legal pro Daniel, é meio... Que é o tipo? Você é o super bomba Fica atacando bomba aí no nosso país Eu cato memo Eu taco memo, velho Iiii Save point Vamos usar porque O bicho vai pegar aqui Será que tem algum bagulho pra esperar? Não! Opa! Iiii Opa! Iiii Coisa de coelhos de novo Um coelho e uma fada? São vocês dois? Rita Rita é o teu nome de tia Você é Ô Tia Rita Você reconhece a gente? Sim, a Homem me disse Ela disse que um coelho e uma fada estavam procurando por mim Que combinação incr... Que combinação é... Diferente Você nunca viu Zelda? Não é o tempo pra isso agora Fique pra trás Fale pra fada não olhar pra cima Que? O que você quer dizer? Tem alguma coisa perigosa? Sem tempo pra questões Temos que ir agora E pra sua voz, por favor O que está acontecendo? É a discoteca Uau! Que intenção é essa? É... Porque é... Nós vamos só... Batalhar Olha a discoteca Que do nada vai lutar assim De repente assim Olha lá, tá nossa amiguinha Eu acho que você vai morrer Isso é... Isso não é a vida da Fadinha Não Achei que era a vida dela É o BP Fadinha não tem vida Ela é imortal Ela é tipo... Acho que a Rita é o único personagem que tem... Uma música só pra ela Ela é meio importantezinha em relação aos outros Achei engraçado que tipo... Tudo esse... Nesse mundo aí se resume em lutar Tipo... Qual o caminho pra floresta? Ah, vamos lutar! Aí você começa a lutar assim Pra ficar mais legal podia ser a medida que você bater esse tiro com as copas, né? Tem uns... Tem uns jogos assim, né? Tem alguns jogos assim, né? Tem mais... Tem mais... Sério? Tem, mas eu não vou mostrar Me dá os nomes! Eita, o menino... Acordou aqui Me dá os nomes depois Eita, nós Eu quero os nomes É meio jogo de plebe Segura a periquita aí, joguinho Eu quero os nomes depois Não vai ter nome, para Vai dar nome sim Para com essa vida de plebe, oi Ai, meu Deus! Ah, Zijimon Eu te bato, homem Sabe? Aqui é o primeiro episódio de Rabiribe Tipo... Não dá pra botar anúncios... Anúncios porque Tipo... Eu acho que eles viram que tem muita menininha de maiô assim O quê? O quê? É sério? O quê? Não dá pra botar anúncios no primeiro episódio de Rabiribe No seu? É, porque eu acho que tipo... Tem muitas menininhas de maiô Ah... Vamos mandar o YouTube em qualquer lugar Aí eu acho que tipo... Não é negócio livre, sabe? Classificação livre Ah, agora... Não, pera aí Agora é hora de meter o pó no YouTube Sube agora pra falar de... Questão de gênero Ou o YouTube... Ah... 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 Por isso que a ideia é migrar tudo pro Twitch Que é pra tudo Oh... Desceu... Uma porrada nesse vídeo Que susto... Parece que você vai falar outra coisa Ah... 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 Aquí... Ah... Aí que bola será... Será que... Negal é gelada? Neve é gelada... Ah... Eu nem entendi quem são essas menininhas que você tá lutando Elas são moradoras da cidade que podem usar magia Beleza então A Rita é amiga da mestre E que as meninas vestidas de coelho tem de importante? Elas são aficionadas por coelhos Mas vai explicar mais no futuro? Talvez, ou talvez não Tão gelado! Para de atacar! O que está acontecendo? Acho assim bonitinho O que foi? Alguma coisa aconteceu? O que? Muita coisa aconteceu! Você ficou atacando a gente salvadinha Você ficou mostrando nem um pouco de misericórdia Trouxa Eu estou tão tonta Eu acho que sei o que aconteceu Agora que morra Então o que aconteceu? Elas usam a mesma roupa Você sabe sobre a Estelle, certo? O que é Estelle? A pedra Ah sim, me desculpe Pedra? Então a pedra? No episódio anterior Ah, não lembro Eu ainda não me introduzi Eu sou Rita Eu acho que eu sou amigo do seu mestre É demais que você está assim desse jeito agora, Irina Aliás, o seu mestre é meio maluquinho Mediota Eu podia ter voltado diretamente Não tinha motivo para mandar você aqui Sim! Seu mestre sabe telepatia, não é mesmo? O que que você... O que nós estamos fazendo aqui então? Ah, deixa para lá, ela faz isso o tempo todo O que eu posso dizer? Só que o que aconteceu são esses coelhos do céu Quê? Eles não são causados por aqueles amadores de coelhos? Não, mudar a cor do céu não é tarefa fácil, acredita em mim É só esperar umas 6 horas assim e aí mudar a cor do céu Vendo que aquilo faz você ficar obsessivo por coelhos Parece muito perigoso para você Obsessivo por coelhos? Então nós viemos para o... No momento errado? Na verdade, só começou a aparecer Depois que você e Miru desapareceram Então talvez tenha uma conexão Agora não é hora de pesquisa Vou voltar e encontrar o mestre na cidade Se você não tiver nada mais para fazer, você também deve ir Ok Vejo você na cidade Obrigado senhora Rita Tchau Rita Tia Rita Não precisa me agradecer Eu não quero virar home de novo daquele jeito Então devolve meu agradecimento Então até mais Vejo você em Rabirabiton Tchau 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 Ela fugiu de recuperar nossa transformação Recuperou Elas deu o forrestar Agora eu tenho... Tem mais outro lugar para ir Caberno Spectral Caberno Spectral É salvar as amiguinhas Do Rodolfinho né Amiguinhas do Rodolfinho Amiguinhas do Rodolfinho Só as amiguinhas Ela tem amigas Você é a foda? Ah tá Tem que salvar as amiguinhas Aqui o... Warp Point E a gente pode voltar para... Mais onde elas estão? A caverna Spectral A caverna Spectral A caverna Spectral Eu não concordo em salvar não Deixa mais morrer mesmo Mais tempo salvar Menos concorrência para mim Ah eu estou ficando aqui no sol Meu braço vai ficar negro Só fica com o braço direito assim Eles vão falar isso que dá ficar muito tempo no banheiro Fica de costas Fica de... Fica de... Sabe... Pra curar os dois lados Ah já vai passar um pouco de diferença Danada Aqui ó Danada Aqui ó Eita O que aconteceu? Ai ta quente O que ela está fazendo? Corri... É... Correndo... Sem prestar atenção da gente É... O que é isso? Cês nem viram que caiu do teto Cês tava vendo? O que é isso? Por que tem Springboard... É... Jocado ali? É... É... Por... E... Justo quando a gente não precisava É... Haha É legal não é? Vamos encontrar as amigas da Ribom Eeeeee... Daribonfinho Olha a minha sala Eba... Uma poção Tem um buraco ali Seria legal se pudesse agachar A pessoa não sabe agachar Eita... Salvou o automático Eita Quem é você? Olha as amigas dela Olha as amigas dela Oh... Nós estamos tão preocupados Oh... Graças a Deus Eu pensei que alguma coisa aconteceu com a Riri Riri... Riri... Pixie... A Riri... Encontrou a Juta Ah... Não tem arte das outras? No caso... Nós não precisamos nos preocupar com essa garota mais Calma... Eu acho que deve ter Hã... 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 Hum... Quem é? Ah... Como você pode ser tão barulhita ai? Eu não consigo me concentrar É a Cicine Ah... B... Ei... Como você conseguiu entrar? Espécies... Não são... Experimentos... Não são... Supersamente... Não devem supersamente andar por ai A garota ainda nem percebeu que a Ribbon estava faltando Ela deve realmente estar focada em algo Até esqueceu de usar calças Eu ia falar isso agora Ei... Garotinha... Deixa-nos ir embora Ribbon... É... Tem a ajuda da... Da Irina dessa vez Ribbon não tem medo de você agora O quê? Por que você precisa complicar as coisas? Eu ainda... Tenho... Que pegar a Searo... De volta Esqueceram... Eu não posso... Eu não... Eu não posso fazer na minha pesquisa se meus espécimes estão correndo por ai Tá... Hora de vocês... Tomarem uma sonequinha Não, de novo... Não podemos resolver isso com paz É isso que eu to falando Por que as pessoas não conversam nesse lugar? E porrada! Por que tudo é resolvido por porrada? Bate na garotinha no PC Coitada, ela nem tinha levantado da cadeira Você já batou não Eita... 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 Agora é de verdade... Estou... Não! O sistema crashou! Papai me deu isso de presente de aniversário Mentira! Não tem homem nesse jogo Só tem Seu papai e a mulher Presente de aniversário? Como isso pode ser um presente de aniversário? É tão... Estreio... Eu não vou te perdoar Isso ainda não acabou Não! Ai eu tenho mais! Espera! Pare! Quer dizer... E arma! Ah, assassine! Nível 12! Captura! Eu vou ativar! Corrada! Olha só! Olha só menino! Captura que no nível 16 ela evolui! Mentira! Não é porque eu... É sim! Ela evolui! Ela é o que? Ela é o... Lopune? É! Que as pessoas amam fazer... Fangarts! É! Lopunes com Gardevoir! Você é muito experiente! Ah! Eu vou tomar dor! Ai! Que isso! Que isso! Como que você escapa disso? Eu tenho que ficar embaixo dela! Ah! Ela me deixou mais... Ela só pontei! Girl! Ai! Que isso! Ixi! Qual é a cadeira dela? Tem um gatinho! Hum! Tem algum motivo de bater na cadeira dela! Que? Eu não sei! Meu Deus! Essa coisa! Muito psicodélica! As fadinhas só olhando pra vocês! Mata ela! Tem que ajudar as minhas amigas! Tem que contar minhas fofocas pra elas! Fala amiga! Você vê aquele gatinho? O gatinho! Será que ele tem um... Tênis! Grande! O que é? O que é? Aeee! Ai meu Deus! Vixe! Vixe! Agora é o golpe do demônio! É! Do capeta! Agora vai ficar em bem mano errado! Não! Minha mana vai acabar! Minha mana acabou! Sua mana? É! Você não tem outras irmãs não? Chama o mano! Ô mano! Não! É! E ai bro! Nossa! Muito psicodélico esse negócio! Você tem que ser muito estravíquo pra jogar esse jogo assim! Você tem que ser tipo um camaleão! Ixi! Agora ela ativou super defesa! Super arma! Tem tipo um olho de camaleão pra ver tudo assim Ela flutuou Ela tá com um jetpack Por que a gente não flutuou e ela flutua Podia ter feito tanta coisa se flutuasse Só essa ribble inútil que flutuou ela não faz nada Demorando pra ela morrer Morre, Felice Eita, eu vou morrer Morre, morre Não, Daniel, a menina Mata, mata Ae Ae Nossa, Daniel, as fotos vim Assim, ó Voltou assim Como isso pode acontecer? Me desculpa, por favor pare, burro Nós queríamos te parar também, sua vadia Você ficou sorrindo enquanto atacava a gente Eita, isso foi realmente assustador? Mas papai me disse para... Que eu tinha que lutar de volta contra os bullies Bullinadores Ou então eu perderia Não, nós não estamos aqui para... Fazer bullying você Nós queremos apenas que você libere a Lilia Pixie Claro Aliás, não era você a bullinadora? Como você pode nos prender assim? Ah Ah Eu só estava curiosa Eu realmente Peço perdão Não é nada, mata ela Eu realmente fiquei excitada No tempo antes de achar Formas de vida Desconhecidas Eu realmente devia pensar Sobre o que eu fiz Tomara que você morra É... Ae... 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 Três vozes de Navy agora Eu sabia que a Pixie podia salvar a gente Ah... Obrigado Eu realmente não sei como que eu posso te pagar de volta Comprou um cigarrinho para mim ali Nós somos amigas Por que... Você não precisa... Por que eu precisaria pagar a Ribbon? Foi a culpa da Ribbon por sair da floresta? É... Ah não é não E agora vamos ter três fadas cada um... Nós vamos em qualquer lugar com você, Irine Isso foi nossa decisão Sim, por favor, não diga isso, Oribe Nós somos amigas, nós somos Não Ah... Ah Oi, eu sou Irina Qual é o seu nome? Oi, eu sou Goku Eu sou a Cecine Meu nome é Cecine Prazer em conhecer, Cecine Eu tenho uma pergunta É parecido com o Cec... Atracina Aqui é a sua casa? Por que numa caverna? Será? Hum... É... As fetiche Bem... Eu prefiro não dizer isso agora, me desculpem Então é isso Ok, só estava curiosa Nós temos um favor por pedir Estamos procurando ajudantes no momento Você pode ajudar a gente, Cecine? Ela entrou no time... Ela entrou no time... Hã? Ah, Estelle? Estelle é aquela pedra, lembra? Não Ela é tão poderosa assim... Isso é realmente uma informação muito importante Eu vou dar uma olhada Mas só porque eu estou curiosa É... 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 Magia Eu não sei o que que é isso Eu não acho que eu posso te ajudar com isso Você tem certeza? Você não estava usando a magia esse tempo todo? Com essa coisa? Ah, isso? Isso não é magia Isso era só... Mecanismo de defesa computadorizada Eu não entendo o que você está dizendo, Cecine O que é computador? Isso é burra Mas... Se o cérebro estiver certo Você pode ser capaz de ajudar a gente Você só tem corpo Ah... Espere... Você disse que o sistema estava usando magia Poderia ser a mesma coisa Mas você... Mas... Somente... Ah, deixa pra lá Me mostra a Estelle que você estava falando Diga... A sua amiga mais... Nova... Ah... Meio que é... Sei lá o que que é isso Ei... Obrigado, Helena Se você não se importar As duas de nós vamos ir embora antes Ah, saindo já? Você não está ficando com a Ribbon? Hum... Ficando... A Ribbon precisaria ajudar antes não? Nós queríamos ajudar mas não somos que nem a Ribbon Nossa magia é fraca Eu tenho a mesma... Eu tenho a mesma caça de texto da Erina Fadas são sensíveis aos olhos de magia Então talvez nós podemos achar informações para você Obrigada por sua ajuda mas a Ribbon está tudo bem com isso? Ah... Nós já nos concordamos com isso Vou ajudar as coisas ali mais rápido Rumi não tinha certeza quantas pessoas nós precisaríamos Então quanto melhor melhor Quanto mais melhor Quanto mais melhor Quanto mais melhor Bem... A Ribbon e a Erina nós vamos em frente Ah... Te vejo depois Muito obrigada por ajudar Tchau É... O que aconteceu? É... 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 É meio que um labirinto ali Hum... Ixi... Relaxa! Tem um... Uma pedra de teletransporte lá fora Nós vamos voltar para a floresta num instante Uma pedra de teletransporte? Que tecnologia avançada? As coisas estão ficando estelizantes Você nunca usou uma pedra de teletransporte, Cecine? Isso significa que nós só podemos voltar de... É... Para... Floresta Hahaha... Vamos ter que andar de volta para a cidade então Oba... Hum... Mas é... Eles dão um skip Ah tá Ainda bem Olha só Tchau! Falou, Sabadinho Ela sai correndo assim, ó Ela realmente só saiu correndo na cidade por ela mesma Ela parece estar realmente interessada na Estélia Será que ela é uma amante de Estélia? Amante de Estélia? Que... Que... Que gostos estranhos Então... Eu tenho uma pergunta Ribe, Ribe Eu sei que Rabi se refere a Rabbit Coelho Mas o que é Ribe? Por que eles ficam te chamando assim? Hum... Por quê? É só porque... O... O apelido... É o apelido para Ribbon Você não... Você... É... É... Eu nunca chame Ribbon assim É Ah... Eu não planejo Ribbon é bem mais legal Tá bom Vamos ficar com o plano Ah... Ok O quê? Então nós achamos duas ajudantes Hora de voltar e achar a Arumi Shhh... Nós talvez... Seremos capazes de usar a Estélia agora, certo? Fica vendo Agora ela vai estar morta Eu já tenho que resolver a... O assassinato dela Converse com a Arumi em Rabi Rabi e tal Aqui eu já vou avançar na história Pode fazer nesse episódio Ou no próximo No próximo garotinha Uma coisa legal que... É... Agora ela tá aqui na cidade Ó... As outras também Todas as outras que eu for achando Elas vão ficar na cidade Que legal Eu vou comprar os itens Compra Mas você não pode nem utilizar as outras Compre a gente acaba Parece que ela juntava a nossa equipe Tiriiriiri... Rodão pulinho Pui Essa é minha casa Essa é uma coisa Essa casa é essa? É Tem uma coisa de coelho Obviamente minha casa Pode ser uma das abertes de coelho Ué É o vadinha passar do leão Ou aumenta a sua vida Que isso? Ele tá ficando pobre Tudo bem Eu vou ter que comprar todos eventualmente Aê 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 Então no próximo episódio Vamos continuar com a história A gente tem que procurar Arumi Agora vai ser A parte importante da história Então tchau Vai ter vários por nós Arumi tá aqui Tchau 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 Até moçadinha Tchau 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 Tchau